A comarca de Itapecirica, no centro-oeste do estado, já está com 100% dos processos cíveis em meio virtual, incluindo os da Justiça Comum e dos Juizados Especiais. Seis servidores e quatro estagiários estiveram mais envolvidos nesse trabalho, que foi feito durante o período de pandemia de Covid-19. O presidente Gilson Lemes recebeu representantes da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais e da Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Mariana. Os empresários pediram apoio do tribunal na repactuação do acordo com a Vale, referente ao rompimento da barragem de Fundão em Mariana. O TJMG, em parceria com o Senac, lançou o projeto Percurso Formativo, especialmente para a programação da Semana Justiça pela Paz em Casa. A iniciativa tem como objetivo oferecer cursos profissionalizantes às vítimas de violência doméstica que vivem em situação de vulnerabilidade social. O TJMG repassou R$ 200 mil de verbas pecuniárias. Serão oferecidos 21 cursos, como Gastronomia, Fotografia, Manicure e Pedicure, Barbearia, entre outros. O TJMG, em parceria com a Vale,